Agora é para as redes sociais, aquelas conversas, antes de entrar no ar, que terminam sendo gravadas e vazadas, bombam. A última agora é o âncora da Globo. Ele foi pego num ato que mostra o caráter, inclusive, racista dele e de outros expoentes do quadro da TV Globo. Ele foi pego num ato claro de racismo, inclusive comentando com outro profissional, achando que não estava sendo gravado e agora está aí nas redes sociais. Nós queremos denunciar essa atitude, queremos cobrar, exigir a retratação da Rede Globo. O povo baiano, que tem uma das maiores participações da presença da população negra em nosso país, não pode permitir que posturas dessa natureza venham a prosperar. Por isso, nós estamos aqui denunciando e cobrando a retratação da emissora. Inclusive, o Heraldo Pereira, que compactua com o apresentador em questão as posturas de apoio ao golpe, quer saber se ele também compactua com essas atitudes racistas desse senhor. Nós vamos, em todos os espaços, denunciar e cobrar. Um abraço.